Taca fogo nesse base, que essa vibe ruxa já te deixou crazy Me perdi nessa raze, copo todo ruxo, tô ficando lazy Taca a mão pra cima Geral, 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 geral Aqui, 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 esse lado aqui tá dando trabalho de novo Vem, 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 vem Vem, oh, 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 oh Peraí, peraí, desculpa, 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 aí Oh, 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 oh Boa noite, satisfação, tá pisando na aldeia, hein Forte abraço pra geral Vamo na vibe mostra, tipo assim, família, hein Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele De novo, quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Cê tá ligado, parceiro mandando, agora fica no chinelo Céu, Henrique, não é de Ferraz Vou te bater até virar de Vasconcelos Certo, filhão? Vou mandando aqui Na rima não ficou misso Quer me gastar, aí, pá, que esse berço de chouriço Tá firmando, é parceiro, não é, manda agora Levada da hora Que é articulada, rima de quebrada Mandando pesada na hora Flipada, tu não entende nada Certo? Pode par Pagando de modelete Tá se achando o cara mais ridículo do planeta Pôndo de lajinha pochete É foda, né, filhão? Mas chega de coração Tô fazendo a improvisação Pra te quebrar nessa sessão Então Eu vou mandando Cê tá com o boné de Ardidas Mas tô vendo ele combinando com a blusa Que tá toda encardida Isso! Mata! Geral, 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 geral Vem, 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 vem Demorou 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 Aê, aê, aê Cê veio falando agora De Henrique de Ferraz Calma que agora rimando Com certeza cê não é capaz Calma que fazendo freestyle agora Com certeza Henrique elabora Tô te batendo agora Na batalha E isso a Globo não mostra Tipo o lado Henrique de Ferraz Calma que você nem vai sacar Sinceramente quer rima que é boa Agora Henrique vai até mandar Ele quer falar de Henrique de Ferraz Calma que agora ninguém entendeu Só que sua rima é manjada Ele já mandou Eu também mandei Tipo o lado da paródia da música Só que cê não vai nem entender Vai se fuder Cê é louco Isso cê batalha, moleque Vem na cabeça, toma É desse jeito, toma Isso, a Globo não mostra É, isso aí, mano Vamos lá Barulho para quem gostou das rimas do Lincoln Barulho para as rimas do Henrique Só pra confirmar Lincoln Henrique Lincoln 1 a 0 Terminou com essa Henrique Nada tá acabado, irmão Vai pra cima Certo? Regaça, moleque Vamos, Lejano acabou pra cima Geral acabou pra cima Vai Peraí, todo mundo Isso aí Isso aqui, ó O que tá acontecendo com você, gente? Vamos pra cima aí, Geral Geral Vem, 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 vem Vou gastar você, gordão Calma que eu vou rimar E nessa pegada agora Vai se foder, caralho Vai se foder, caralho Aê Aê Mata Da hora É isso aí Rapaziada, vem tipo assim, ó Bomba pet é o menor jogo, não precisa atualizar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? 100% atualizado, é ruim de aturar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Aê seu vacilão, minha rima agora em brasa Se eu pareço a tua rotatória, retorna e volta pra casa Certo truta, achei que tinha massa no improvisado Agora eu vou mandando o verso que é bem bolado Parceiro, aqui cê tá fudido Eu sou gordo, mas olha pro seu ded, tá tão pra frente que tá impedido É foda né moleque, agora eu vou gastar Quer gastar, quer isso mesmo, tranquilo, então pode pá Ninguém entendeu nada, xará É o Henrique de Ferraz, catou a morte Não arruma nada, vai tomar no cu que aqui tem rima improvisada Zé terceiro localizado Zé terceiro detectado Geraldo acabou pra cima Tô zoando, votação Tá tudo boscando né Barulho para quem gostou das rimas do Henrique Barulho para as rimas do Limpon É isso aí família Lincoln 2x0 Palmas para Henrique família Parabéns aí cachorro E aí Vou vocês eyes at botão E aí Com você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.